Olha, meu amigo, você me desculpe, eu simplesmente vou bloquear você, você não vai ter mais acesso ao meu canal. Você é uma pessoa ridícula e eu acredito que você tenha algum problema, realmente algum problema psicológico. Aê! Finalmente, galera, chegamos a 100 mil inscritos, galera, 100k. E pra quem não sabe, galera, eu criei uma enquete no canal, na minha comunidade, e eu coloquei qual tipo de vídeo que vocês gostariam que eu fizesse. E eu perguntei se vocês queriam que eu respondesse comentários estranhos, se eu respondesse elogio dos inscritos, né? E o que vocês escolheram, galera? Vocês escolheram respondendo haters, galera. Mais de 80% votou em respondendo haters. Então, o que vocês querem? Vocês querem ver o circo pegar fogo? Vocês querem ver a cobra fumar? E bora lá, galera, vamos responder os haters, vamos lá. Esse aqui foi um post que eu fiz e eu perguntei pro pessoal se eles eram inscritos no canal, se eles tinham sininho ativado, né? Mais ou menos isso. E o que essa menina respondeu, pessoal? Não sou inscrita, não pretendo ser inscrita, não vou ser inscrita, nem por mil reais não sou obrigada a ser inscrita. Aí ainda colocou embaixo, ainda teve a capacidade de colocar embaixo. Esses são os cinco N's. Ó, o que eu tenho pra responder pra você? O que eu vou te responder? É, eu tenho meus cinco N's também. É, não tô nem aí, não ligo pra você, é, não, não quero nem saber do seu comentário, é, não sei o que você tá fazendo aqui, entendeu? Porque se não gosta, sai daqui e não me importa, entendeu? Então é meus cinco N's pra você. Pronto. Vamos pro próximo comentário, galera, vamos ver. Eu não gosto do seu canal, da Lulu, não, eu gosto do canal da Luluca, não do seu. Meu, primeira coisa, você pode gostar de dois canais, tá? E nada te impede isso na vida, né? Pelo menos que eu saiba não. Então você pode gostar do canal da Luluca e também pode gostar do meu. Mas, é, se você gosta do canal da Luluca e não do meu, eu não sei o que você tá fazendo aqui. Então vai pro canal da Luluca. Esse aqui, ele tá meio estranho, mas eu vou tentar, vamos tentar entender o que é isso aqui, né? Como você é burro mesmo, onde você é burro? Como pode uma pessoa boa, pelo menos você arrumou, né, duzentos, ido num canto de uma coisa. Deixa eu construir uma casa alta com lavre. Só o AGMio, Deus. Eu contei uma coisa, portal do Nether Irmãs, nunca portal do fim, né? Eu não lembro, eu já compro uma casa com portal do fim, né? Quase, amor, acho, 2021. Ou, vinte e quatro mil e setecentos, setenta mil, quarenta mil, família rica, ela tem. Vinte e quatrocentos milhões de vezes, mil e quatrocentos mães, e aí tem um número aqui gigantesco. Tá. Tá bom, né? Esse, pelo menos, usou argumentos, né? E a gente não tem muito o que a gente fazer. A pessoa argumentou muito bem. Ela pode se dizer assim, o nível de argumentação dela ultrapassou o limite do entendimento meu. Então, infelizmente, eu não tenho como responder. Parabéns pra esse rei. Parabéns. Vamos ver o próximo. Esse aqui, ele foi curto e grosso. É assim que é legal do cara fazer. O cara foi curto e grosso. Seu idiota. Cara, olha o nome do cara, velho. Alisson FFGHJJNGGHHSouza. Cara, não vou nem falar nada. O nome dele já responde por si só, né? Então, tá bom. Esse aqui é num post também. Post do Guia Comunidade. Então, comentou, achei bosta. Agora, esse comentário é interessantíssimo. A pessoa comentou, achei bosta. Não tem vírgula, não tem nada. Eu não sei. É difícil entender, mas parece que a pessoa achou bosta. Ela achou uma bosta do lado dela. Ela achou um pedaço de bosta do lado dela. Achei bosta. Esse é o comentário. Sabe? Então, eu não sei. Eu não sei. Eu não entendo. Tipo assim, tá, você achou bosta. Você achou bosta em algum lugar. De repente, tem um cachorro na casa. Tem cocô no chão. Ela achou bosta. Mas, tipo assim, cara, pra que você comentou que você achou um pedaço de bosta, velho? Mano, tá, beleza. Agora, se tivesse, de repente, uma vírgula, achei, assim, é difícil entender. Tá ambíguo, né? Poderia ser achei bosta, achei bosta post. Pode ser também, né? Se foi, eu não tô nem aí. Mas, aí fica... Galera, fica aí a dúvida. O que a pessoa achou? Ela achou um pedaço de bosta ou ela achou o post uma bosta? Achei bosta. Então, comenta aí o que vocês acham que essa pessoa quis dizer, né? Vamos ver o próximo aqui. Tá. Esse aqui é mais um post, galera. E eu coloquei assim. Você acredita em fantasma? Uma pergunta do post, né? Uma brincadeira legal. E a pessoa respondeu assim. Que pergunta mais idiota, mano? Você é louco? Tem pessoas que têm trauma, sabia? E as pessoas veem isso e ficam com medo de... Mano, a pessoa vê a pergunta. Você acredita em fantasma? E fica com medo? Mano, você tá perguntando se a pessoa acredita. Você não tá mostrando um fantasma pra ela, velho? Você não tá mostrando um fantasma? Você não tá fazendo uma aparição de um fantasma na frente dela, velho? Cara, sem noção total. Sem noção. Não tem sentido isso. Foi só uma pergunta, uma brincadeira. Se a pessoa acredita em fantasma. Acredita, não acredita. Beleza, né? Aí a pessoa fala que tem gente que fica com trauma. Que não sei o que já... Bom, problematizou bastante, né? Mas vamos pro próximo. Essa daqui. Tá. Essa daqui, eu perguntei... Foi um post também que eu perguntei qual estação que a pessoa gostava mais. Primavera, verão, né? E a pessoa, o que ela respondeu? Meu Deus! Como que tira essas perguntas idiotas da minha home? Né? Aí ela colocou umas letras ali que significam uma besteira, né? Aí ela colocou... YouTube, fica colocando essas bostas pra mim, não. Aí eu te falo. A pessoa quer que não passe pra ela os posts do meu canal, né? Que ela falou que pra tirar, parar de aparecer pra ela. Só que ela tá respondendo, né? Tipo assim... Mano, como que você quer que pare de passar se você tá respondendo o post, velho? Tipo assim... Se você quer que pare de passar aquilo, se você não gosta, você não dá atenção praquilo, né? Porque, não sei se você sabe, mas o YouTube funciona assim. Se você dá bastante atenção pra aquele conteúdo, mesmo que seja de forma hater, ele vai te mostrar mais a qual é o conteúdo, né? Então fica aí a dica, viu? Quando passar algum conteúdo meu ali no seu canal, quando passar algum vídeo, alguma coisa, não dá atenção. Só passa e vai pro próximo e segue a vida. Tá bom? Beleza. Tá, esse aqui, galera. Esse é um exemplo do que não se deve fazer mesmo. Esse é um hate que eu acho um dos mais ridículos que tem, né? Os outros pessoas simplesmente às vezes estão xingando, falando que ficou ruim, que não gostou. Mas esse aqui, eu fiz um vídeo que ensinava a encontrar o tesouro, né? E, infelizmente, quando eu fiz aquele vídeo, eu não tinha configurado legal o meu computador. E acabou que ele travou em algumas partes do vídeo. E o que aconteceu, galera? O cara comentou, seu PC deve ser uma bosta. Galera, não façam isso. Isso é ridículo. O cara, ele não tá sendo humilde. O cara, ele tá tipo assim... Meu, imagina a pessoa falar... Eu ainda era um problema de configuração, no meu caso. Mas e se eu não tivesse condições de ter um computador melhor e etc? Eu tô fazendo com o que eu posso, sabe? E ainda tô fazendo um vídeo, que é um tutorial pra ajudar as pessoas. Então, galera, esse cara aqui, ó, ridículo pra mim, sabe? Eu acho que talvez o pior, se não um dos piores hates aqui do canal. Esse daqui é um que realmente ele merece o comentário dele ser excluído. E talvez eu até exclua o comentário dele, né? Se bem que às vezes a gente não exclui, porque hate sempre ajuda a alavancar o canal. Mas, galera, é um exemplo de uma coisa que não se faz de jeito nenhum. Absurdo isso. Esse próximo aqui, galera, ele é um cara que... Esse cara, ele comentou o seguinte. Vou falar o comentário dele primeiro. Ele colocou uma besteira aqui que eu não vou falar, né? Aí ele colocou o que vai fazer outra besteira. Aí depois ele colocou o canal lixo, né? Esse cara aqui... Eu fiquei até meio assim... Eu fiquei até meio pensativo, assim, se eu colocava o comentário dele ou não. Porque esse cara aqui, ele apareceu várias vezes no meu canal, vários comentários. E esse cara aqui, ele só quer criar tumulto. Ele só quer criar bagunça, sabe? Ele não faz hater só a mim. Ele faz hater também ao comentário de outras pessoas. Ele quer a maior bagunça. Sai xingando todo mundo, falando besteira, né? Então, o que eu vou fazer com esse cara? Olha, meu amigo, você me desculpe. Eu simplesmente vou bloquear você. Você não vai ter mais acesso ao meu canal. Você é uma pessoa ridícula. E eu acredito que você tenha algum problema, realmente algum problema psicológico. Você deveria procurar ajuda. Eu não sei se você é criança, se você é adulto. Se você for criança, peça ajuda para os seus pais, fala que você precisa de um tratamento psicológico. Você precisa de um psicólogo. E se você for adulto, vai atrás de um psicólogo. Você tem sérios problemas. Você é uma pessoa ridícula, absurda. Se você quer atenção, aprenda a ganhar atenção de outras maneiras. Esse daqui respondeu num post também, né? E a pessoa respondeu o seguinte. Eu olhei o seu canal, o segundo. Galera, eu nem tenho canal segundo, galera. Eu só tenho o meu canal principal. Você tem esse canal. Eu olhei o seu canal segundo. É também, tu faz vídeo muito ruim. Tudo repetido dos outros youtubers. Então você, eu não vou no caderno aqui se inscrever. No seu canal, desculpa. Eu não entendi porque ele não vai se inscrever no caderno. Eu não entendi nada, né? Porque realmente se inscreve num caderno. Mas não entendi o que ele quer dizer com isso. E eu não tenho canal segundo. Esse cara aqui tá meio doido, né? Então não sei se tá vendo coisa, alguma coisa nesse sentido. Mas tudo bem, né? Valeu. Se inscrevam se vocês gostaram. Comenta aí se vocês querem que eu traga mais vídeos como esse. Comentem. Deixem. Não se esqueçam de deixar o like. E é isso aí, galera. Tamo junto. E 100 mil!